Fala de botões, mais cês tão, espero que todo mundo esteja bem, estou com mais um vídeo aqui E desculpa aí pelo atraso aqui, eu tive uns problemas com o celular, eu febrei ele e se eu pode voltar agora é por isso que não teve vídeo no canal Eu aqui voltei com o Granny, é sério, isso daqui é tipo fugir né, não entendo muito de inglês, eu mato todas as aulas Estou jogando Granny, um jogo com certeza pacifista, um jogo onde você joga para não passar raiva Tá que pariu mano, já fubiu tudo, já fubiu, as caixas caixas, ai que droga mano, vascula, vascula E eu tô num difícil, porque eu tô num difícil, meu Deus, sai daqui mano, o que você tá fazendo aqui? Sai daqui, sai daqui, vai embora, vai embora, vai, vai embora Hum, vem para você também, vai embora Vem embora treino Esperar uns dois minutos E aí E aí E aí Sai daqui mano O Porto preto Sai daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A para no meio do caminho ela fica de puta não quer andar não E aí E aí E aí E aí E é por isso que eu vou Trazendo grande E aí O que que tem aqui, eita, deixa eu ver aqui. Caramba, eu não vou pegar aqui. Já começou, uma maravilha. Diz que dá não jogar agora, hein. Depois eu quero jogar e não passar raiva. Noite 2. Agora a porta vai tá trancada, vai ser um fuzuleto dos infernos. Ah, mano, vou ter que usar hacker aqui pra passar nesse vídeo. Essa daqui é a estratégia do malandro, olha lá. Troslei, eita, troslei mal, hein. Vou derrubando tudo. Porque a gente é vida louca, galera. Passa, 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 ninguém viu nada. Eu tô andando, eu tô andando, eu tô andando. Ninguém viu nada. Tô andando, tô andando pra escapar da velha louca. O que que é isso? O que que isso daqui serve, mano? É sério, faz muito tempo que eu não jogo, então tem algumas coisas aqui que são novas. Tipo, isso daqui, eu não faço a mínima ideia. Caralho, que diabos, essa porcaria deve servir. Eu não sei, mano. Isso daqui serve pra alguma coisa. Eu tô com medo de usar. E dá merda. Deixa eu derrubar aqui, pra daí fazer barulho. Ela já vinha lá frenética. Ó, Martelito. Martelito. Saudade de você, Martelito. Tô indo embora, Martelito. Vou jogar ela pra não gostar, né? Vamos andar. Mano, eu tô em Alagoinhas, né? Fazer o que? Não é isso, profe do caramba. Tô em Alagoinhas. Tomando uma cervejinha. Mano, se ela aparecer atrás de mim, eu vou dar uns gritos. Eu vou dar uns gritos. Eu vou dar uns gritos. Tem gritos. Tá. Isso daqui eu acho que vai no carro, né? Nossa, isso daqui vai muito no carro. Deixa eu sair daqui antes que eu vou dar um... Ah, já. Isso daqui eu sei que vai no carro. Isso daqui eu tenho certeza que ele vai no carro, né? Nossa, mano. Mano, eu ando muito lento, que ódio. A véia de Deus o Google foi embora, já. Nossa, acho que os carros sofreu uma mudança. Eu vou botar isso. Vou botar isso. Tá, tá, não ligo. Não. Há, é escuruta do caramba. Olha aqui, mano. Ah, mano, esse carro podia ligar, né, mano? Sei lá, não sei o que é que é que é, mano. É o último mercado. Vai acabar aí, carro. Liga aí, mano. Mano, pior que essa véia cega, né, mano? Tem tipo um buraco na porta, ela não me vê, mas qualquer outra coisinha, ela já me vê. Ô, véia, que não faz sentido. E agora? E agora? Ah, cara. Mano, tu cedo, mano. Sai do Gui, mano. Sai do Gui, seu Gui, meu, não sai do Gui. Mano, o que que te fizeram? É pra você ficar um bicho tão encompetado assim. O bicho veio correndo porque apareceu no flash. Esperar a armadilha sumir. Oh meu deus ai 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 meu deus. Meu deus ai meu deus ai meu deus. Chupa véia babaca. Trousleia véia. Trousleia. Do you want to play higher than this? Do you want to play higher than this? mano, eu já disse, eu já falei que eu tenho alagoinhas, tô super alagoinhas, tô suave alagoinhas, tô fazendo a raiva aqui alagoinhas, eu vou pegar uma arma pra meter tiro na veia, eu vou pegar uma arma pra meter tiro na veia, ó crianças, nunca dei em tiros nos seus avós, a não sei se eles forem essa desgraça aí encarnado do capeta, aí pode, mentira, não pode não, eu juro por Deus, tá sim, vamos lá, vamos botar esse daqui aqui, eu já podia ver se eu tinha alagoinha, tô com essa palma, então onde eu vou? calma, deixa eu pensar aqui numa estratégia, já sei, eu vou derrubar isso daqui, eu vou pegar um arcade, calma, vamos fazer, calcular, o melhor jogador de Gureini da história, mano, Gureini tem medo, é isso que eu torno meu nome, na horazinho dos... a vontade de se matar é pequena, ela me pegou, ela me pegou, a propaganda grande, noite 3, tururururu, levantar eles se matar, continua, vamos a espera, nossa, mano, nem tô mancando, não, olha isso, calma aqui, mano, tô escondido, tô escondido, tô escondido, tô super escondido, não, 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 não Eu vou tacar isso daqui Daqui Mano, cai Deixa eu pegar isso Agora a gente vai Agora a gente vai Agora a gente vai daqui Agora a gente fica aqui E agora a gente reza Pra tudo dar certo A velha Luca vai vim As pistolas aqui Tudo Cadê a velha Tu é em Alagoinhas Sua velha burra Deus do céu Eu tenho medo de Vem aqui Tá Maisло Minha situação dos dois mundos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, marco, sete. Um, dois, três, dois, dois, nem, 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 nem nem, 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 desce, até. Eles aparecem aqui que nem um foguete. E o vídeo vai ficando aqui porque o vídeo já tá muito bom. Noite 4, mas o vídeo vai ficando aqui, infelizmente. Então se você gostou, deixe seu like, se quiser mais, se inscreve no canal, breve, tanto mais. Fui!